Esse verdinho é bonito, hein? É, esse verdinho é bonito Qual que é o seu? Ó, tem um dragãozinho aqui, mas, ó É, esse é do Pokémon É do Pokémon, né? É o Amiibo também, ó Ó, original, tá, gente? É original do Nintendo Amiibo Tá legal esses Game Boy Nesse Mega aqui é o da Tectoy, né? É Tá novinho, né? Esse tem o quê? O lançamento tem 5 anos que foi lançado esse game Não, esse daí é antigo Esse é dos anos 90 Porque eu via desse game lá na Saraiva? É, em 2017 foi relançado uma versão Ah, sim, sim, isso mesmo É só daí que eu tô falando É, em 2017 É, que eu via ele lá na Saraiva Esse é o antigo É, né? É, que eu via lá na Saraiva em 2017 mesmo Mas o modelo de caixa era o mesmo É, é um pouquinho diferente Aquele lá é a caixa do Altered Best Ah, aquele lá, né? É É, que eu via ele lá na Saraiva, né? Naquela parte de game lá Que eles tinham lá Eu ia lá Essa caixa do Telejão É uma caixa rústica, né? Antigamente era mais... Você nem percebe que é um negócio de game, né? Olha só como que é a caixa Olha aí, tá só na manutenção? É, mas limpeza Tá limpezinha? Não, de boa Não sei se você entendeu Tranquilo Tranquilo Aham, tem vídeo É, aquela parte na relouna É É Ela diminui, né? É, TV É, TV É, TV tem que ser grandão, né? Aham, é isso É, isso Isso mesmo Achei um Nômade lá Pra mim Acho que era 300 dólares Eu não quis comprar Caro, né? Achei caro, né? 300 dólares Hoje é mais difícil Jamais, né? Aumentou, né? TV, eu não comprei o Nômade Mas eu comprei um Game Gear lá Game Gear? É, tem um Game Gear lá O Game Gear encontrar um funcionando aqui no Brasil é difícil É muito tempo, mano A maioria é tudo quebrado, velho Tem que consertar? Ah, o botão dele é mais macio que o do Game Gear, né? O Game Gear é mais sequinho o botão Vai ter ele mais seco e treme mais o botão Vai ter mais uma folguinha, né? É daorinha, ó Já tá do ponto Bonito É Mas isso aí não é do... Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É bacana, né? Mas... Olha só, gente Aqui tem o... O Nintendo DS XL, né? Também, ó Lacradinho também Olha só, que bacana Esse XL é quanto, Rodrigo? Oi? É quanto esse? Dois Dois Esse aqui que tem aquela tela maior de cima, né? Tela maior de cima, ele Esse é o XL Tem a tela maior em cima, né? Você vai ver a sala lá? Isso aqui é a versão Zelda, por isso que ele é um pouquinho mais caro, gente Dois mil reais, né? Mas ele tem ele um pouco mais barato Mas você tem que ir com a versão Zelda É mais caro mesmo Não tem isso aqui, cara? Porque a filha 14, ele vai cantar só Ah, nossa, vai mudar com os 4,50 A filha 14 É que eu não tenho o telefone do cara, ele também tá vendo com o seu WhatsApp, cara Tem isso aqui não? Isso aqui não tem? Isso aqui não tem? Isso aqui não tem Isso aqui é de corrida Aquática, né? É Tudo aqui é de esquina, será que você acha? É É Tá meio sujinho, né? É Tá com... Tá com durex É É Antigamente não sei o que os caras faziam isso aí, antigamente O bom que preserva, né? Mas... É, tá fazendo muito isso aí É O que eu comprei não tem Não tem não, né? É só a label mesmo, tá vendo? É Entendeu? Mas durex em cima preserva bastante, né? A label, né? É Preserva bastante Ó, Rush Eu tenho esse jogo aqui naquele catuxa do Game Boy, mas eu não gostei não É, tipo um Tetris, né? Eu não entendi muito não, é um jogo ruim da porra É É É Chato pra caramba, aí eu fui jogado e não, esse aqui é ruim demais, né? Doutor Mário Doutor Mário? É, não tem nada a ver com... Dá até raiva, mas você fala Mário? Ah, você lembra do Mário? É, o Mário hoje É, o Mário vai jogar o Doutor Mário Não tem nada a ver, mano Olha aí, o Indiana Jones, mano O Indiana Jones é quanto, Thiago? Esse daí 400 reais Nossa, o que é agora? Esse jogo que lançou só na Blockbuster Só um, né? É É, né? É É É um daqueles jogos... Só a Blockbuster não sou É, jogo do... 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 do Indiana Jones é... é legal Olha aí, olha aí, os sabores aí O rato, né? É bom um monte com isso aí, né? Olha só É o sabor jabuticaba, ó Ah, isso aí Um dia eu tô comprar, eu quero comprar aquele verdinho, o verdinho O que? É, aquele aí eu acho mais bonito Tinha um monte, mano Aí eu lembro o cara com o logo todo Tá no toque, não tem nada nenhum, agora né? Eu acho mais bonito aquele lá, aquele verdinho lá Tá acabando agora Não, não Não, não Aquela estante lá que eu mostrei aquela vez Eu gosto muito de futebol, não Você tá querendo o verdinho, né? Não merece Eu gosto muito de futebol, não Aquela estante que tava lotada que eu mostrei Já foi tudo, já Tem todo o sabor, mano? É Tô nas última leva, agora deve ter mais um, dois jabuticaba Já era É... tem um anis que eu vendi ontem Que tá lá guardado ainda, que eu vou entregar E o outro Eu acho que ainda tem um tangerina Deve ter um, né? E um sem controle Sei É, eu acho que tem dois tangerinas Um sem controle Que aí, quando tu não achar o controle aí Já foi tudo, já Já foi tudo Aquela estante lá que tava tipo Eu acho que tinha uma meia dúzia de cada É Aí esses dias foi bom O pessoal falou Quero a coleção completa Aí levou tudo É Aí levou tudo Bonita espécie Vita, né? Caralho Tem que ver pra caralho isso aqui, ó Tem que ver Que legal Que qualidade Qualidade desse tipo É Qualidade gráfica dele é muito bacana Uma tela boa já, né? Aqui já é Uma tela de Full HD, né? É uma tela melhor, né? É honra, é É E é maior também, né? É linha maior Esse modelo também é bacana Esse aqui é mais 5 Eu tenho 5 e 6 ali ali Eu tenho 5 e 6 ali ali Eu tenho 5 e 6 ali ali Esse aqui é mais da hora É É Legal, PSV Aqui, vai achar que o jogo pra ele, gente Pra isso O Josiel Tem mais um aqui, gente Jogo legal Será que é bom o jogo, Manil? Pegou só os de bom Aí eu sou de baixo Menos ao Menos ao Menos ao Jogo de luta É É É De saturno É É Vai ser bacana Sega saturno aí Eu achei que os platinos ele ficava no Olha, você comprou a Que gosta do Samuel? É Ele cola lá sempre, né? Samuel é gente boa, né? Dá uma força É, o cara é daora Gente boa, imagina Ele vende esses bagulho aqui, ó Chega o máximo de 800 800 Que legal Olha, mano Que legal Que legal Esses Expositores aí O que? Mega tem fora aí, pô É Fica bonito, pô Tá bonitinho, né? Fica bacana Quem vende é o Samuel, né? Ele é inteligente pra caramba Samuel Bacana Que legal Samuel que vende isso aí, mano E aqui, velho E aqui, velho Sabe que tem muito jogo bom aqui? Aqui, galera Tudo jogo Original Super Nintendo, ó Tudo jogo Jogo Original É um jogo bacana aqui, ó Jurassic Park Olha só Essa aqui é americana Essa aqui é americana Essa aqui é americana É, vira atrás É americana mesmo Aquele meu lá é nacional, né? Olha só, gente Jogo legal, desde Super Nintendo é muito jogo, né? Yoshi Safari Olha aí, Maurício Tem que conviver Você leva esse tanto Pra carro todinho Vai ver Tem bastante jogo, né? Tem, vai ter jogo demais, hein? Jogo demais Jogo demais Ih, fala Esse aqui deve ser bacana Olha aqui, o Papaleguas Papaleguas Papaleguas, é Esse aqui é legal Esse jogo do Papaleguas É quando? Papaleguas É Papaleguas Papaleguas É Papaleguas É Price starting lá Pra dar uma olhada aí Porque... Deixa eu ver se Qual que é o Papaleguas? É o Papaleguas É o Papaleguas Você tem que colar os preços Tem muita coisa É muito, pô Você deu dois Um monte de canções Você coloca Qual que é o Papaleguas Dá Mas, viu Você tem que ter muito tempo É É O problema é a ponta Porque chega sempre coisa É o Papaleguas, né? É Porque sempre chega muita coisa Entendeu? Aí tipo assim Chega logo de cacetada Tem coisa aí que... Foi, mano Chegou a pintura O preço do Mega É bom também O do Mega também É bom 40 cada um 50 esse daqui É Não vou nem perder tempo Fazer bem no valor, né? É Porque é muito, né? Chega um stock grande É, 70 Albert 70 esse aqui? É Um valorzinho mais barato Mas porém também pra agilizar, né? Porque se for Que que tá tudo isso daqui, mano Ela é original? É original, né? Tudo é original Tá Vamos ver se ela tem dinheiro aqui Se tiver aqui eu vou levar Aí Já testa aí, ó Já coloca aí Coloca aí, Manil Liga aí, Manil Já testa lá no... Coloca no Robertão Aí, ó Mário É o Mário Agora tem que ser a Mário Vamos testar ela aí pra não ver, gente Olha só que bacana Não desculpa mais não Você falou que era a Mário A Mário já tem um monte lá já Tem o que mais tem lá Falou que era a Mário Agora não quer Tem o que mais tem lá Esse aí não Esse daí é o que mais que eu tenho Nós temos essa lotada dele De Amibo ainda? Não, Amibo não dá não Amibo não dá não Pode não Pode não Nesse preço não Olha só, gente, ó É legal esse jogo, Manil Esse joguinho eu jogava ele muito no PS1 Lá em 98, 99 É só um IPVA, Robertinho Deixa ele pagar o IPVA Você consegue a coleção completa É, eu tenho que vender o carro A casa pra conseguir esses Amibo Não dá não Eu coleciono os do McDonald's Que é mais baratinho mesmo Ah, é, e é bonito, né, meu? Ua Depois da Nintendo A qualidade melhor do McDonald's É É É É legal esse jogo, Manil Ele é bonito É oficial, né? Porque os direitos autorais É parceria, né? É parceria, só o McDonald's É rápido, hein? É rápido, Manil Esse jogo aí, ó Eu caí junto com ele Ele ia cair Mas é legal o jogo, é bonito Eu subi aqui, ó É É bacana o jogo aí Tá legal, tá funcionando, mano Tá funcionando? Funcionando de boa Posso tirar, Manil Vamos ver se eu tenho 70 reais aqui Eu vou levar Eu já vou passar no No cartão aqui, beleza Eu vou levar ele, né? Eu gosto desse jogo Porque eu joguei ele no PS1 98, 99 Eu ouvi de lá que ele tinha o PS1 Aí ele me chamava pra jogar Era esse aqui que ele jogava e o Sony Ele jogava isso aqui Tem mais coisa bacana aqui, gente Olha PS Vita dele aqui, ó É, porque ele comprou Ele comprou Na caixa, tá, ó Na caixa Na caixa Aquele único Aí ele abriu assim na feira Pra... Pra tirar foto Vai gerar lacrado até mesmo Ele ainda deu lacrado ainda Ele ainda deu lacrado ainda Lacrado não Vou mostrar a parte de baixo ali Que eu... Olha, ele arrancou a cabeça dele aqui Quem não bate ele pra saudar? Eu tô aí, ó Tava sem cartão aí, né? Ó, gente, vou deixar o contato aqui da Banca dos Meninos aí, ó Tá? E o Instagram também deles aí, tá? É... 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 É, mano Beleza? E aí, Jovem? Esse tá muito bonito, né? Esse também é bonito, o Shopmade, né? É... Bonito 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 também Bacana É... É... O Shopmade também é bacana É... 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 Legal Vendo online Vendo online e entrega pro computador Esse é do Stranger Fix, né? É o Lucas Esse aqui, né? Legal É... Tudo Netflix, né? É... É... Esse aqui, né? É... Esse ali é o que? É o... Esse? Esse é do Chave, né? É... 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 Piratinha Tá bonitinho, né? Tá chorando? É antigo, né? É... É... Mas é pirata ainda? É piratinha ele, não é original, né? É... Bem de época, né? É... É... Legal Obrigado, viu? Valeu, obrigado a vocês Hehehe O DVD aqui tem... Tem bastante, viu? Agora aqui, moleque, dá uma revista antiga aqui, ó Do... 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 Do Donut Ela é completa, essa revista? É um álbum É um álbum, né? É um %70, você não me lembra? É, um %70 Eu perdi aquele álbum do... É... Eu perdi aquele álbum do... Do Jafra, velho Até hoje me arrependi quando não peguei aquele álbum Aquele que tava ali no fundo, tava muito surrado É... Mas é difícil achar aquele ali Eu já acho É um mês acho ish Tava completo ele, hein? É, né? É... Tava meio enxagrado mesmo É... Pessoal, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês que chegaram no nosso canal Fiquem ver e compartilhar A gente agradece, valeu